E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos de volta aqui a nossa série de Spore, só que dessa vez nós vamos entrar numa nova aventura, tá? No Galactic Adventures, é, aventuras galácticas, é isso mesmo galera, é o seguinte, como todos devem saber já, porque eu já cansei de falar, falei aqui, falei nas redes sociais, falei pra todo mundo, né? Bom, eu formatei o PC e infelizmente não tive como salvar o save game do Spore, a nossa série dos luxos, né? Então, infelizmente, perdi, né? Em termos, eu tava quase terminando já a parte de espaço, né? Então, eu já ia mesmo passar pra aventuras galácticas, mas, infelizmente não deu. Mas, assim, não vamos ficar tristes, vamos continuar jogando Spore, só que agora com a DLC Galactic Adventures, beleza? Bora lá, que eu já criei aqui o planetinha certinho, o Luxus, que era pra ser Luxus, não, né? Ficou tudo meio que, meio que tenso, né? O planetinha lá virou Luiz, no fim, o bonequinho que ia se chamar Luiz, mas e tal, e tal, e quem não sabe essa história, procura lá a playlist de Spore, que vocês vão saber o porquê de Luxus e Luiz, né? Mas tudo bem, bora lá. Eu criei esse jogo aqui no dia 21 de setembro, hoje é dia 2 de outubro que eu tô gravando, são 10 horas da noite. Pretendo postar esse vídeo aqui, talvez, amanhã no sábado, não sei se eu vou conseguir amanhã, hoje, sábado, sei lá. Eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, mas, enfim, tô meio que confusa hoje. Então, eu já andei jogando bastante aqui, já tá acontecendo treta aqui, ó. Tem alerta aqui, um alerta muito maluco, que eu acho que... Eu acho que... não sei, mano. Esse é um território inimigo. Essa raça continuará atacando enquanto você estiver no território deles. Você precisa decidir, fugir, lutar ou fazer a paz. O que vai fazer? Muito bem, hein? Esse território é controlado pela raça dessa estrela de origem. Eles consideram a sua presença como um ato de agressão. Mas eu não quero agredir ninguém, mano. Eu sou da paz, cara. Vamos falar com eles. Nossa civilização canta louvores ao Spod. Ih, caraca, a filosofia da religião aqui, né? Que nos trouxe a verdade e a luz. Você, entretanto, permanece na escuridão. O que você quer de nós? Bom, eu sou da espécie Luxus e venho em paz. A humildade é o primeiro passo para se tornar um seguidor da Spod. Será uma honra. Muito bem. Já cheguei de boas. Ganhei o emblema de viajante 1. Isso é muito bom. Ok. Ok. Não vamos mais mexer com ele, né? O que eu vou fazer mesmo? Eu preciso, primeiramente, dar uma baixadinha aqui. Dar uma olhada nas configurações. Porque o som está um pouquinho alto demais, galera. Configurações de áudio. A música está muito alta, mano. Que coisa mais louca. Ok. Continuar o jogo. Agora sim. Agora estamos em paz. Mas, enfim. O que a gente pode fazer? Tentar ver o que está pegando aqui. Um alerta, hein? Império. Como é que está escrito ali? Império Popero. Estão atacando o planeta Bolecoa. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Parece que são amigos. Ou não. Não sei. Deixa eu ver aqui. Estamos no meio de uma crise. Gaste um pouco de dinheiro. Ou faça alguma coisa útil. Sim. Já vi que esses caras aqui são daqueles usurpadores, né? Eles vão tentar me extorquir grana o tempo todo. Já vi tudo. É tipo o Império de Vabet, né? Vocês lembram do Império de Vabet? Pois então. O que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar aqui o meu míssil. Tentar ver o que a gente pode fazer. Acho que não tem mais ninguém para atacar, não, cara. Está todo mundo bem. Não é? O que é esse cara aqui? Conflito diminuiu. Ok. Não. Não sei fazer nada. Ótimo. O conflito diminuiu. O que a gente vai fazer? Tem um negócio aqui. O que é isso? Eles são amistosos, hein? Mas é o Império daquele carinha lá. Continua sem. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma casinha só aqui. Vamos falar com eles. Sua aparência é gloriosa, prejudicada apenas pela falta de acessórios. Talvez possamos vender alguns para o Comodoro. Nave espacial Luxus solicitando permissão para orbitar o planeta. Por favor, não hesite em nos dizer o que podemos fazer para tornar sua estada mais agradável. Ficaremos felizes em auxiliá-lo no que for possível. Vamos fazer uma missão. Quero sentir a brisa do sol nas minhas costas. Alguma missão? Vagabundo Zingá? O que é isso? Vagabundo Zingá? É o nome do meu Comodoro. O capitão da nave que se chama Zingá. Mas vagabundo não, né cara? Você gosta de tesouros? Sim, eu gosto de tesouros. Bom, então tá. É uma pergunta, hein? Você gosta de tesouros? Artefatos? Ídolos raros e pedras preciosas? É claro que sim, pô. Então, escute. Por que eu tenho um plano? Se você se dispuser a buscar a lendária Lhama de Ouro, vou lhe contar a cerca de seu paradeiro. Em troca, pagarei a você 60 mil espor granas. Aceita? Parece uma aventura interessante. Sim. Ok. A Lhama de Ouro está lá, completamente exposta. Você só precisa atravessar um labirinto cheio de criaturas sanguinárias para pegá-la. Ei, se o trabalho fosse fácil, eu mesmo faria. Ainda é sacana. Olha aí. Certo, deixe comigo. Vá com calma. Ok, temos aqui uma missão, hein? Recupere a Lhama de Ouro no planeta Ratoque. Recupere, não sei o que, bababá. Ratoque. Cuidado com o guardião. Tá. Beleza. Como é que eu vou saber onde que é esse planeta agora? Deixa eu ver aqui. Saia da órbita. Ah, tá. Tá fazendo aqui, ó. Ó. Não, não tá. Pera aí, cara. Tem uma banderola aqui. Deixa eu ver. Missões. Missões. Ó. Missões. Tá aqui. É aqui mesmo, cara. É aqui mesmo. A gente só tem que procurar o planetinha certo. Ratoque, ó. Tá com a banderola. Agora ficou tudo muito mais simples. Ó lá. As ruínas do juízo final. Use sua inteligência para navegar pelas ruínas antigas e adquirir a Lhama de Ouro. Quando estiver com ela, solte para o ponto de extração. Cuidado. Muitos entraram, nenhum retornou. É complicado. Vamos aceitar, né? Porque a gente é vida louca. Vagabundo Zinga. Olha o nome do cara. Não é tudo bem. Ele tem punhos com âmina. Desembarcar. Vamos desembarcar nas ruínas do juízo final. Vamos lá, hein. Ok, Luxus. Você desembarcou nas ruínas de Zara Zara. Diz a lenda que, escondida nas ruínas, há uma lhama feita de ouro. Obtenha a estátua e volte inteiro até o ponto de extração. Ok, ponto de extração é essa Pinóia aqui. Ela tem 3 mil de vida, né? Quer dizer o quê? Que podem também destruir. E aí ele vai se ferrar. Você sabe que a Lhama de Ouro está aqui embaixo em algum lugar. Então comece a procurar. Coletar pilha de gemas azuis. São 25. Olha que massa que agora, gente. A gente pode, ó. A gente pode mexer com carinha. Não, por que tu caiu, cara? Tu é louco, mano. Onde é que está você? Por que você fez isso, cara? Você tem que ir pela escadinha. Aff. Ó. Tem um negócio de vida ali. Eu acho que eu tenho que Me equipar. O que é isso aqui, hein? Correr e acasalamento. Olha. Que louco, hein? Golpe de energia e Golpear nível 5. Nossa, agora sim. Vamos lá. Mas como é que eu vou voltar pra lá? Pra aquele treco. Ó. Ai, ai, ai. Ai. Sai daí, mano. Você não tá nem... Você tá só se ferrando. Aff. Ele tava preso na aranha. Olha isso. Aranha não tá nem tomando dano. Só eu. Caraca, eu tenho que sumir daqui. Eu acho que as gemas são esses bagulhos aqui, né? Ó. Eu tenho que tomar. Ai, caraca. Quatro. Coleta, 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 coleta. Ai. Aranha. Aranha gigante. Eu vou acabar morrendo. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Coleta, coleta, coleta. Aqui tem treco de vida. Peguei. Sai, 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 sai. Desbuga, mano. Desbuga. Desbuga, cara. Pela mãe do guarda. Ó. 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 Ai, ai, ai. Quinze. Meu Deus. Eu acho que... Esse cara é muito bugado, cara. Não. Isso vai ficar preso. Vai ficar preso. Vida, vida, vida. Ai, ai, ai. Quanto? Vinte e três. Meu Deus. O que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Ali tem outra. Vinte e quatro. Ih, agora eu tô presa na T. Vida, vida, vida. Pula, mano. Sai daí, cara. Olha, você é muito tonto. Ai, ai. Você tá levando cuspida. O que seria isso aqui? Vinte e cinco. Ok. O que que é pra fazer aqui? Ufa. As gemas são como chaves que se encaixam nessas ranhuras. Hora de descobrir o que há do outro lado, né? Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu pai do céu. Bichos, bichos. Mais bichos. Aranhas. Mais gemas. Mais vinte e cinco gemas, não. Eu vou morrer, cara. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Ai. Treze. Um monstrão. Vai, vai, vai. Vida, vai. Au. Vida, vida, vida. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Ah, não. Corre, mano. Ai, caraca. Onde tem vida? Vida. Vida. Vinte e quatro. E falta só mais uma. Um minho. Au. Ok. Vida, vida, vida. Corre, mano. Corre, 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 corre. Aê. Algum tipo de inscrição. Parece ser o aviso. É difícil de decifrar. O guardião vigia tudo. Não é hora de ficar com medo. Continue explorando e encontre a lhama de ouro. Minha nossa. Ah, meu Deus do céu. Agora que o bicho pegou. Não, sai, 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 sai. Preciso de vida. Urgente. O guardião. Não, não, não. Não, me deixe morrer. Ai, meu Deus. Dezessete. Dezenove. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Encontrei. Minha nossa, o guardião. E agora eu tenho que voltar tudo isso? Eu não acredito, cara. Não acredito nisso. Corre, maninho. Corre. Vida, vida, vida. Uau. Corre. Eu acho que o bicho está pegando. Vida. Não sei para onde eu estou indo, cara. Ponto de extração, eu acho, eu acho, eu acho. Beleza. Fomos. Conseguimos. Nossa. Ah, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha. Bom trabalho. Você pegou a lhama de ouro. É mais um troféu na sua coleção de artefatos. 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 Valiosos. Muito bem. Missão cumprida. Caronista Zinga. Escolha uma recompensa. Deixa eu ver aqui. Pulsor de plasma. Impulso explosivo. O que seria isso aqui? Xamã. Guerreiro. Eu tenho que upar aqui os meus... Vou de guerreiro mesmo. Os guerreiros pegam o que querem e nunca pedem permissão. A galáxia é um prêmio a ser conquistado pelo mais forte. Eu vou continuar sendo guerreiro. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Ok. Pronto. Muito bem. Agora nós temos que voltar, hein? Volte para o planeta Anseric. Anseric. Ok. Aqui, ó. Pô, foi difícil, hein, galera? Caramba, como foi difícil. Cadê o... Cadê o planeta? É esse aqui, da missão. Beleza. Vamos falar com o carinha. É isso aí. A lhama de ouro é minha. Finalmente. Isso vai ficar ótimo na minha coleção de coisas douradas. Hã? Talvez ficasse melhor na minha coleção de lhamas. Obrigado, caronista Zinga, por arriscar a sua vida. Aqui estão 60 mil espor granas. Eu vou procurar você da próxima vez em que precisar de ajuda para adquirir um artefato precioso. Sem problemas, adeus. Ok? E essa foi a primeira missão aqui da gente. Neste pacotinho de expansão aqui do nosso querido amado Spore, né? A DLC. A Galactia Adventures. E eu espero que vocês tenham curtido aí. Foi uma missãozinha curtinha. Mas foi bem interessante. Foi bem difícil. Ok? Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.